O mesmo padrão que você faz na entrada do canto na primeira linha, você replica na segunda e na terceira. Aí fica bem mais fácil de cantar. O início de cada linha, o acorde está antes do canto. Você toca o ritmo, depois canta a música. E é assim na música inteira. Então, por exemplo, você faz o Ré. Chorei mentiras e sigo sozinho. Na linha de baixo, a mesma coisa. Você toca e depois entra o canto. Aço os pecados. Na última linha ali, começa com Lá. Os ventos do norte movem ruminos. O mesmo ponto que você canta, nas três linhas, é onde você encaixa dentro do ritmo. Fica assim. Chorei quando o ritmo sobe. Assumo quando o ritmo também sobe. Os ventos do norte é quando o ritmo também sobe. Então fica bem fácil.